O Cavani pode levar gancho de até 3 jogos por usar termo racista em rede social. É isso mesmo galera, Cavani aí pode levar 3 jogos de suspensão por usar um termo racista. Eu vou mostrar aqui pra vocês o que que ele usou e o que que aconteceu pra estar gerando essa polêmica toda. E antes de começar o vídeo também, pra quem viu o vídeo anterior que eu postei, né, ontem, que não foi eu falando porque eu tava com uma dor de garganta horrível. Eu ainda tô com a dor de garganta, mas não tá tão forte como ontem. E vou estar fazendo o exame do bichinho aquele amanhã, que foi marcado. E muito obrigado aí por todo mundo que me desejou melhoras e tudo mais. Obrigadão galera. E vamos pro vídeo então, saber um pouco sobre tudo isso aí que tá rolando com o Cavani. Então o que aconteceu é o seguinte galera, a Federação Inglesa abriu uma investigação aí por conta de um story que o Cavani postou em seu Instagram. Que dizia o seguinte, obrigado Negrito. Eu vou botar aqui na tela pra vocês darem uma olhada na imagem que ele colocou. Ele colocou aqui ó, graças Negrito, que em português é obrigado Negrito. E o que que isso quer dizer? Ele falou isso aí pro Pablo Fer 222, que colocou aí uma imagem do Cavani. E ele falou de uma forma amigável pra ele, Negrito, assim sabe, com um amigo. E tiveram aí uma, não sei se denunciaram, se sabe, mas chegou aí pra fazer essa investigação sobre o Cavani. Ele pedindo três jogos de suspensão por conta desse story que ele fez, tá? De acordo aí com o The Guardian, o Cavani pode receber uma suspensão de até três jogos, não que seja três jogos. Se for considerar que o atacante aí utilizou de fato uma linguagem discriminatória com referência à origem étnica, de cor, raça ou nacionalidade. Se a investigação prosseguir, o uruguaio será chamado a enviar sua defesa por escrito até a próxima semana. O jornal inglês indicou aí que o fato da postagem ter sido apagada, que ele apagou, né? Ele fez a postagem e logo em seguida ele deletou porque, cara, certo? Teve muita gente aí entrando em contato falando, não, pegou mal, pegou mal. Então ele apagou logo em seguida. Então o fato da postagem ter sido apagada não ser como atenuante. Lembrando o caso envolvendo o Bernardo Silva, no meio do Manchester City, né? Que foi na temporada passada um caso bem parecido. E o português, ele levou o jogo de gancho após ele postar a foto de um companheiro de equipe, o Mendy. E o comparando ao desenho de uma marca de chocolate espanhol. Outro caso também lembrado pelo Guardian, pelo jornal The Guardian, né? Envolve também exatamente o mesmo termo que usado por Cavani. Só que em 2011, o Luisito Soares recebeu oito jogos de suspensão depois de chamar o Evra de Negrito durante um confronto entre Liverpool e Manchester United. O atacante tentou se defender, apontando que tratava-se de um termo carinhoso. Mas a federação aí, inglesa, né? Não hesitou em aplicar o gancho pesado. Então, possivelmente, principalmente por já ter ocorrido com outros jogadores, por casos parecidos ou iguais, o Cavani poderá sim levar um gancho, por usar um termo muito considerado por eles, muito racista, né, cara? Por ter chamado ele de Negrito. Mas, velho, eles chamam, assim, no Uruguai, na Argentina, da mesma forma, no Brasil se chama amigos, né? Ô, Neguinho, valeu, Neguinho, sabe? É tipo isso, o Negrito lá é tipo, ah, valeu, Neguinho. Só que, cara, se o cara postou na rede social dele, inclusive, pegou mal, pegou mal pra algumas pessoas, entendeu? Então, se pegou mal, ele apagou. Eu acho que ele não deveria pegar gancho por conta disso, né? Ele não fez de nenhum jeito pejorativo, de nenhuma forma pra ofender o jogador. Eu acho, né, que não era pra isso, mas, de fato, como a gente sabe, né, galera? A gente tá vivendo aí uma onda aí de fatos no mundo todo. Então, qualquer coisa que possa parecer ou significar racismo, dar alguma coisa pejorativa, eles estão querendo abafar, eles estão querendo, sabe, não, isso é errado. Não muda esses termos, então, nesse lado aí eu até entendo. Então, não seria uma grande punição, mas, de fato, o Cavani, obviamente, não quis falar de forma ofensiva, de jeito nenhum, mas eu entendo a federação por estarem querendo, cara, mostrar pras pessoas que utilizem outros termos. Não um termo que, de repente, pra mim, pra outra pessoa ali não significa nada, mas, de repente, pras pessoas negras, alguma parte aí realmente acha muito ofensivo. Então, pra significar aí como um exemplo, né, então eles resolveram, não resolveram ainda, né, mas, de fato, acredito que vão estar, sim, suspendendo o Cavani. E isso é um assunto que a gente deve falar, cara, eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso. Porque, por mais que pareça uma bobagem, né, nossa, o Cavani não falou por mal. Sim, cara, a gente sabe que ele não falou por mal, não. Dá pra ver nitidamente que ele não quis ofender. Mas o fato dele ter usado esse termo pode ter ofendido as pessoas negras, pelo menos uma grande parte. Então, cara, não sou eu que vou falar, não, isso não é nada, isso não é nada. Cara, eu não sou negro, eu não sei como é que vai ser, como é que seria pra mim isso. Eu não sou, eu não posso falar como é que seria se eu tivesse lido pra mim, entendeu? Mas, pras pessoas negras também deve ter gente que, ah, não, não tem nada a ver. Mas deve ter gente que, de repente, pensou, cara, é meio desnecessário usar um termo negrinho, negrinho, só pela cor da pele. Mas, de fato, são coisas que não tem como eu avaliar. Então, eu só trago aí a notícia pra vocês. Comentem aí embaixo o que vocês acharam dessa investigação. Se vocês acham que é demais, ou se acham que realmente deveria ter essa suspensão. Ele se colocou mal, tanto é que apagou o post. Então, comente aí embaixo, gurizada, beleza? Porque, cara, como eu falei, não é uma coisa que eu posso julgar. Não é? Não tá no meu isso, entendeu? Na minha pele. Então, eu não tenho porquê julgar. Mas, de fato, pegou mal, ele viu que pegou mal e resolveu apagar. E, de repente, ele pega pelo menos um ou dois jogos aí de suspensão. Comente aí, quero saber a opinião de vocês. Beleza, gurizada? Se inscreva no canal também. Deixa o likezão. Quero muito aí que vocês comentem pra gente trocar essa ideia. Que é muito importante estar em pauta esse assunto, tá? Gurizada, eu ia trazer um outro vídeo agora da manhã. Mas, como veio esse e me pegou de surpresa, eu vim trazer. Hoje é dia de Grêmio. Vai ter vídeo de Grêmio hoje mais tarde. Fiquem ligados. Se inscrevam no canal. Forte abraço. Falou. E tchau. Até rimou, né, velho? Tá louco. Tchau. 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 Tchau.